Deus é tudo pra mim Ele é o meu abrigo, pois sempre vou estar contigo Ele é força, Ele fez, Ele faz Por isso te entrego o meu coração E canto essa canção adorando a Ti, Jesus Por isso te entrego o meu coração Chega de ilusão, então vamos louvar Eu tô com Jesus, aceite a Jesus Entrega Jesus, todo o seu coração Eu tô com Jesus, aceite a Jesus Entrega Jesus, todo o seu coração Entrega Jesus, entrega Jesus Produz seu coração Eu tô com Jesus, aceite a Jesus Entrega Jesus, todo o seu coração Só Ele pode mudar sua história Só Ele pode transformar a sua família Só Ele pode trocar a sua vida Corar todas as feridas Perdoar todos os pecados Deus é tudo pra mim É o caminho, é a luz Ele é o que me conduz A vitória de Deus